Quem tinha o cabelo assim e jogava no Atlético era o Wesley, né, que hoje tá no São Paulo. Tenta chegar no campo de ataque agora, Curitiba. Ô, Marcos Aurélio, deu certo aí no Wellington Paulista! Gol do Curitiba! Wellington Paulista! Primeira festa na baixada é Alviverde. O Marcos Aurélio furou. E é o furo, atrapalhou a zaga do Atlético, você vai ver de volta. O Wellington Paulista aqui não tinha nada a ver com isso, entrou e faturou. Olha só o lance, ó. Lançamento pro Marcos Aurélio, daí ele furou. Ela tocou do outro lado, o Wellington Paulista entrou. Ela tocou pro Marcos Aurélio, daí ele furou. Obrigado.